Olá, pessoas! Eu fiz duas comprinhas, uma na Amazon e uma na Saraiva, e eu vou fazer um unboxing aqui das coisas que eu comprei. Então, eu vou abrir a caixa agora, elas estão lacradas, pra mostrar pra vocês. Então, vamos lá! A primeira caixa que eu vou abrir é o da Amazon. Papel, papel. É, eu comprei o livrinho dessa coleção aqui, é a coleção Comunidar. Então, o primeiro é Hipster, ele é em capa dura. Nossa, eu estava muito ansiosa por esse livro, Todo Mundo Merece Morrer, da Clarissa Wolfe. Eu vou deixar o canal dela aqui na descrição, ela não faz mais vídeos pro YouTube, mas mesmo assim, vale muito a pena olhar os vídeos dela antigos, mas ela é bem presente no Instagram. Então, ela é uma autora nacional, e eu estava muito ansiosa pra ler este livro. É, a história do livro é que acontece um assassinato na linha verde do metrô de São Paulo, e, é, algumas pessoas morrem, e aí fica esse negócio, é, será que todo mundo merece morrer? E tal? É mais ou menos essa a premissa. Nossa, eu não acredito que eu consegui esse livro. Tava super barato, eu acho que eu paguei 15 reais nele. Estúpida Eu, da Camila Coutinho. É, vai contando a história de sucesso da vida dela, né? Esse livro é encapadora. Olha que lindo o livro. Eu sei que é uma jacket, né? E eu não acompanho, assim, a vida da, a carreira da Camila Coutinho na internet. Eu vi uma coisa ou outra, mas eu gosto muito do, da pessoa em si dela, e aí esse livro me chamou atenção, também estava numa promoção super boa, e eu resolvi adquirir. E o último, que é de um autor nacional também, Maurício Gomidi, Todo o Tempo do Mundo. Eu também estava super ansiosa por esse livro. A diagramação também é bem bonita, ó. Tem um comentário aqui da Karina Risse, e eu gosto muito da escrita do Maurício Gomidi. Nossa, e eu não acredito que eu consegui esse livro. Uh! Tava muito barato. Agora vamos para a caixa da Saraiva. Plásticos, uma nota fiscal. Nossa, eles colocaram uma caixa grande, né? Ai, Saraiva nunca manda os livros embalados, né? E esse aqui são os outros livrinhos daquela coleção Como Lidar. Então, esse aqui é o marido, que é encapadora também. A esposa. A ressaca. A ressaca. E os encontros. Eu quero muito saber quantos livros que é dessa coleçãozinha tava bem barato, tipo, dois reais. Esse aqui também é um livro que eu tava super ansiosa pra ler, mas ele nunca estava na promoção. Ele é encapadora, da editora intrínseca. E eu peguei a indicação no canal da Clarissa Wolff, acho que em 2017. Então, são livros que eu realmente queria ler e que eu fiquei esperando um tempão pra baixar. Então, é isso aí. Eu vou tirar do plástico pra vocês verem como é que são os livros que vinham embalados. Então, tirei do plástico. Todo Mundo Merece Moeda, da Clarissa Wolff. É da Verus Editora. E a diagramação é bem boa. Essa aqui que é a Clarissa. Nossa, esse livro da Camila Coutinho tá a coisa mais primorosa. A Jacket é soft touch. Aqui a folha de guarda. Olha que lindo, capa dura, vermelho. E o papel é aquele papel revista, sabe? Ou papel fotográfico, não sei como é que chama. Nossa, tá muito lindo o livro dela. Muito lindo mesmo. O do Maurício Gomidi também tá bem bacana. Esse aqui que é o Maurício Gomidi. Deixa eu ver quantas páginas tem. 348 páginas. Aí, tem essas folhas que tem sempre uma frase legal. As garotas. Essa Jacket tem uma textura diferente. Aqui o livro em azul, do ladinho no outro. O título do livro. Bem legal. Essa aqui que é a altura. Ó. E tem, deixa eu ver, 329 páginas. A diagramação também é bem boa. E aqueles outros livrinhos pequenininhos, eu falei que eu queria saber quantos são a coleção. Atrás tem, ó. Os próximos livros. Então, é livrinho em capa dura, pequenininho. E, olha, é bem curtinho o livro. Eu acho que tem 50 páginas. Dá pra ler em um dia, se quiser. E olha que legal que fica a lombada na estante. Então, é isso. Olá. Olá. Eu ia, nesse exato momento, começar a gravar a Bookshop Tour. Aí, eu lembrei que eu abandonei o vlog de leituras. Porque, no meio desse vlog, teve uma viagem. E era pra eu mostrar os lugares que eu fui que tinham livros. E o que eu fiz? Esqueci de gravar lá. Então, eu vou falar pra vocês minhas últimas leituras. Pra poder finalizar o vlog, não é mesmo? Então, eu vou mostrar na estante. Porque já tá na estante os livros. Beleza? Então, eu finalizei em algum lugar... É... Nas Estrelas. Que é da editora Darkside. Essa edição é belíssima. Este livro é incrível. É... Fala sobre amizade. E o crescimento dessa amizade. E os personagens são uma gracinha. Eu amei. Inclusive, este livro eu comprei no Sebo da Camis. Acho que é isso. E... Um ano passado. E aí, deu uns 5 minutos. Eu falei, vou ler. Depois, eu li. Essa coleçãozinha aqui. Que tem a... One Box. Que são... Cada livrinho tem 50 páginas. É da coleção Como Lidar. Olha como é que eles ficam bonitinhos no estante. Então, é... Deixa eu colocar aqui. Eu li. A ressaca. O hipster. O marido. A esposa. E... Os encontros. É bem engraçadinho esses livros, viu? É pra adultos rirem. Inclusive, no começo... Tem um negocinho aqui bem engraçado. Que fala assim, ó. De doutor... De doutor da porra toda. Imerce em coisa nenhuma. Autores de As Revelações Íntimas do Batman. Da diretoria. Bem engraçadinho. E aqui no final, tem assim, ó. É... Outros títulos da coleção Como Lidar. Só que não. Bem engraçadinho. Que mais? Que eu li. É... Ah, tá. Eu estou lendo esse livro aqui. Não é uma... Não é só uma história de amor. Que eu comprei uma barraquinha... Desses livros por R$10. Lá do metrô de São Paulo. É da Mariana Sampaio. Ela faz... Faz tempo que ela não faz vídeos pro youtuber. Mas ela é... Influencer. Essa aqui que é a Mariana. É... Continuo lendo Comer, Rezar e Amar. Em Dócias Homeopáticas. E... Razão e Sensibilidade também. Meio que tá abandonado. Mas eu vou terminar de ler. Então, é isso. Né? Finalizei o vlog. Ah! Eu comprei uns livros. Na... No Sebo do Messias. Mas... Agora eles estão todos misturados. Ai, gente! Como é que eu tenho que esquecer? Eu terminei ontem esse livro aqui. Todo Mundo Merece Morrer. Da Clarissa Wolff. É... Eu vou colocar uma entrevista dela na... Que ela fez com a Ana Lu. Que tá super legal. Na descrição do vídeo pra vocês assistirem. É uma autora nacional. Esse livro é incrível. Você senta e não consegue mais parar de ler. É incrível. Vocês precisam ler. Eu falei que fui no Sebo do Messias e não mostrei os livros, né? Então, eu vou mostrar. Mas esse aqui, eu achei interessante a premissa. Bela Maternidade, da Bela Gil. Eu não comprei no Sebo do Messias. Eu comprei na... Livraria Cultura, da Avenida Paulista. É um livro bem bonito, ó. Tem umas fotos. É bem legal. Esse aqui não é só uma história de amor, da Mariana Sampaio. Essa aqui é a autora. É nacional. Eu comprei em uma dessas feirinhas, lá no metrô. E agora sim, os livros que eu comprei no Sebo do Messias. Feliz por Nada, da maravilhosa Marta Medeiros. Jô Soares, Astronautos Sem Regime. Que é essa edição aqui do Círculo do Livro. Muito bacana. Fiquei a Louca, da Elizabeth Gilbert. Aí, eu fui exatamente pra comprar esse livro. Que é a assinatura de todas as coisas. Né? Pra quem não conhece, Elizabeth, essa daqui, ó. Paguei 15 reais. E, por último, Em Seu Lugar, que eu assisti o filme e gostei muito. Aliás, é com a capa do filme. E comprei esse livro aqui. É um livro bem grossinho. Ele tem... Deixa eu ver... 458 páginas. Ele é bem pesadinho. Então, é isso. Esses foram os livros que eu trouxe lá da minha voltinha. Que eu fui dar em São Paulo.